Queridos, o seu sol é muito mais importante para o seu processo de iluminação do que muitos de vocês percebem. Ele não somente está numa fase ativa agora, presenteando-os com muitas explosões de luz que estão afetando e assistindo vocês em muitos níveis, mas também há várias propriedades de cura disponíveis para vocês a partir dele. Abracem seu relacionamento com o sol. Permitam que o sol acesse um pouco de pele nua pelo menos 10 minutos por dia. Não estamos falando sobre quantidades excessivas a ponto de queimar. Estamos falando sobre usar a sabedoria e receber esta exposição de uma maneira segura, não durante o pico da intensidade do sol, mas sim de manhã bem cedo ou no final do dia. Vocês sentirão um estímulo incrível ao seu humor se vocês adotarem esta prática. Vocês também estarão aceitando o sol, o que lhes permitirá assimilar os efeitos das labaredas solares com muito mais facilidade. Os antigos conheciam o poder do sol e seu relacionamento sagrado com o homem. É hora de vocês reavivarem essa união abençoada, e se vocês o fizerem, vocês ficarão agradavelmente surpresos com a melhoria em sua saúde e bem-estar que vocês experimentarão. ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL